Item de número 3. Processo 48.500.053.59, 2017-15. Trata-se do resultado da 4ª Revisão Tarifária Periódica da RGE-SU, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 19 de abril de 2018. Foi consolidada após avaliação das contribuições trazidas na audiência pública 4 de 2018. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Bom dia a todos. Conforme o contrato de concessão de número 12 de 1997, que regula a prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica da área de concessão da RGE-SU, a 4ª Revisão Tarifária Periódica ocorre agora em 19 de abril de 2018. E as metodologias aplicadas às revisões tarifárias periódicas das concessionárias são estabelecidas nos procedimentos de regulação tarifária, o PRORED, mais precisamente nos módulos 2 e 7. No dia 23 de janeiro de 2018, na primeira reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instalar a audiência pública de número 4, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária da distribuidora. E o período de contribuições se estendeu de 24 de janeiro a 10 de março de 2018, com a sessão presencial realizada no dia 5 de março na cidade de Canoas. No dia 28 de março, na sede desta agência, foi realizada a reunião com os representantes da empresa para discutir a proposta final da revisão tarifária, no momento em que a concessionária apresentou as suas contribuições finais. No dia 29 de março, a SGT encaminhou a proposta consolidada da revisão tarifária após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública, à RGE e ao seu Conselho de Consumidores. A Superintendente de Regulação de Civil e Distribuição apresentou o cálculo das perdas técnicas regulatórias por meio da nota técnica 32. E a Superintendente de Fiscalização Econômica Financeira, a SFF, por meio do memorando de número 136, informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária. A Superintendente de Regulação de Tarifária, mediante a nota técnica número 76, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da quarta revisão periódica da RGE-SU. E, por fim, verificou-se que não constam inadimplências registradas no nome da RGE-SU, relativas às obrigações intrasetoriais, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, a revisão tarifária da RGE-SU, que vigorará a partir do dia 19 de abril, conduzirá, caso aprovado pela diretoria, a um efeito médio de 22,47% nos aumentos tarifários. Os consumos de alta tensão perceberão o aumento de 24,99% e os consumos de baixa tensão de 21%. O gráfico 1 apresenta o detalhamento do efeito médio por modalidade de custo. Então, a gente vê que a RGE-SU, ela teve aumentos em todos os componentes. E um destaque, assim, bastante significativo para os financeiros. Então, os financeiros somados representam metade do efeito a ser percebido pelo consumidor. Tanto os financeiros desse exercício, que entram como positivos, quanto a retirada do financeiro do exercício anterior, que foi negativa naquela ocasião e agora vem como positiva. Além disso, tem um aumento de quase 5%, de 4,8% na distribuição. Um aumento normal, quando se trata de revisão, a gente percebe o aumento decorrente da base. E os encargos setoriais, custos de transmissão, custos de aquisição de energia também aumentaram, sem dar algum alívio para a tarifa dos consumidores. Então, a tabela 2, ela apresenta esses valores que compuseram aqueles efeitos de maneira mais detalhada, indicando cada um dos itens que compõem a parcela A e a parcela B, e os financeiros também. Em relação à parcela A, os custos com os encargos setorais impactaram a revisão em 3,27 pontos percentuais. Se destaque, seu aumento do orçamento da CDE-Uso, decorrente da homologação das cotas anuais da CDE, para o ano de 2018, conforme a resolução homologatória de número 2.368, que contribuiu para um aumento do efeito médio de 2,08 pontos percentuais. Já o custo de transmissão foram responsáveis por um impacto de 1,24 pontos percentuais. O efeito positivo é o resultado da utilização de valores homologados nas receitas anuais de TUSTE de rede básica e TUSTE de fronteira, para o ciclo 2017-2018. Por fim, o custo da compra de energia impactou a revisão em 2,28 pontos percentuais, e contribuiu para este resultado o aumento das tarifas homologadas dos contratos de cota de garantia física e eletronuclear, bem como o IPCA acumulado no período, que foi de 2,68, utilizados para atualizar as tarifas dos contratos de quantidade e a receita fixa dos contratos por disponibilidade. A tabela 3 apresenta a variação na compra de energia, entre os reajustes tarifários de 2017 e a atual revisão. Então a gente verifica que há uma variação nos quantitativos de alguns contratos, então mudança significativa no mix, e alguns contratos que tiveram de fato uma variação muito grande quando se considera a composição preço, e depois o montante no mix. Esse leva a esse efeito total de variação de 8% com o custo de compra de energia. Com relação às perdas na distribuição, as perdas técnicas foram calculadas, levando-se em consideração as características do sistema de distribuição na concessionária, como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipos de transformadores. O valor das perdas técnicas foi fixado em 6,74% em relação à energia injetada, e foi calculado nos termos do módulo 7 do Prodiste. No que tange às perdas não técnicas, a abordagem adotada para definição é o da comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perda é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica nos últimos quatro anos civis, alcançadas pela distribuidora. E o ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas sobre o ponto de vista do combate às perdas não técnicas e que têm um desempenho melhores. No caso da SGE-SU, propõe-se que seja adotado como ponto de partida a meta definida no ciclo anterior, que corresponde ao percentual de 4,91, enquanto que para o ponto de chegada identificou-se um referencial de perdas de 4,86%, baseado na comparação com outras distribuidoras. Na parcela B, cujos custos são administrados pela distribuidora e que é o objeto do qual se opera a metodologia da revisão, a parcela, portanto, B compreende os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi da ordem de 29,5%. Em decorrência da atualização dessa parcela de custos reajustes pelo IGPM, descontado do fator X e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre as concessionárias para a definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas. A partir dessa análise, é estabelecido o intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da RGESU, a cobertura dos custos operacionais presentes na tarifa é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras e, como resultado, foi estabelecida uma trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo para que, ao final, deixe os custos operacionais regulatórios alcancem o limite inferior do intervalo. O resultado final foi um custo operacional considerado na revisão superior ou atualmente existente na tarifa, contribuindo para o aumento tarifário de 0,16 pontos percentuais. Em relação ao constitucional dos ativos, este é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil. A respeito da remuneração de capital, houve uma variação de 43,43% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto de 2,84 pontos percentuais. E a situação adveio principalmente do aumento da base líquida, o aumento do óculos regulatório e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações pessoais, que teve início a partir do ciclo de revisões também contribuíram para o aumento da remuneração. O gráfico seguinte demonstra os efeitos que explicaram essa variação. Então a gente tem aqui, saindo de 100, chegando em 143,43, a base líquida responde por 28,94 pontos percentuais, remuneração de obrigações especiais 1,76 e a remuneração do óculos por 12,72 pontos percentuais. No que se refere a corte de reentregação regulatória, houve um aumento de 17,06% em relação aos valores hoje nas tarifas, o que impactou a revisão em 0,65 pontos percentuais. E a situação provei do aumento da parcela B superior aos efeitos do aumento da base bruta, combinado com o aumento da taxa de depreciação, que foi de 3,71 para 3,87. Em relação à cobertura para as anuidades, registrou-se uma variação de 54,75% em relação aos valores contidos na tarifa, mas o impacto também foi da ordem de 0,68 pontos percentuais. E esse resultado provei da revisão de parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória, do qual o cálculo das unidades depende. No que tange às receitas irrecuperáveis, houve uma variação de 17,35%, com impacto de 0,09 pontos percentuais na tarifa. E desde a última revisão realizada em abril de 2013, os valores das receitas recuperáveis eram fixados na parcela B e vinham sendo atualizados nos reajustes subsequentes pelo IGPM e subtraídos pelo fator X. Sem contudo, refletiu o aumento significativo da parcela A verificada nos últimos anos. Assim, na revisão tarifária, realiza-se o recalco das coberturas de receitas irrecuperáveis utilizando um novo patamar de receita que reflete o aumento da parcela A e não apenas suas atualizações como nos reajustes. A tabela 4 resume os componentes financeiros da revisão da RGE-SU. O componente financeiro com maior impacto positivo foi a CVA-Energia, 16,83%. Já o efeito negativo mais expressivo foi o da CVA-Encargos Setoriais, com 6,27% negativo. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDE ser repassado pela Câmara de Comunização de Energia Elétrica a cada distribuidora deve ser homologado pela ANEL. E para definir os valores mensais a serem repassados, utilizou-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com e sem descontos. Assim, o valor mensal a ser repassado pela CCE-RGE-SU com relação às competências entre abril de 18 e março de 19 é de R$ 28.672.476,50. Este valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no exercício anterior. Quanto ao fator X, este é composto por três componentes, o que trata de grande produtividade, o PD, o da trajetória de eficiência de custos operacionais, o T, e o componente da qualidade de serviço, o Q. Os dois primeiros são definidos na ocasião da revisão tarifária e seu valor perdura por todo o ciclo, enquanto o último é calculado anualmente. O componente PD é objetivo estimar os ganhos potenciais da produtividade de um distribuidor em função da produtividade média do setor, o crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. E o valor definido no componente PD dessa revisão é de 0,98%. Para o componente T, se destina a estabelecer uma trajetória de custos operacionais, a gente viu que a empresa está abaixo do valor mínimo, então o componente T tem uma trajetória negativa de 0,69%. Como o fator X subtrai, esse negativo aqui significa que permite um aumento no custo operacional. O outro entregante do fator X é o componente Q, fixado anualmente nos valores, nos processos tarifários. O processo da revisão é o componente Q denominado mecanismo de incentivo à qualidade e foi calculado por meio da análise da avaliação dos indicadores técnicos e comerciais nas concessionárias entre os anos de 2016 e 2017 e resultou também no valor negativo de 0,71%. Deste modo, o valor X da distribuidora com os reajustes da RGSU até a próxima revisão tarifária será de 0,29%, o qual ainda deverá ser somado ao componente Q definido em cada processo de reajuste. Então, comparando o resultado da audiência pública com o resultado final, a gente sai na abertura da AP com efeito médio de 25,34% está terminando com 22,47%. Uma diferença de 2,38 pontos percentuais a menor e talvez o principal item que explique isso sejam as variações na parcela A, em cargos, que foram negativas na ordem de 8,67% e também alguma coisa negativa na parcela B de 1,95%. Aos gráficos 4 e 5, eles mostram a composição da tarifa e do custo pago pelos consumidores. No caso da tarifa, 24,3% é custo de distribuição, energia 42,1%, transmissão 12% e os encargos setoriais respondem por 21,6%. Quando a gente considera os tributos, são os valores efetivamente pagos pelos consumidores, então o valor que vai para a distribuição é de somente 17,2%. O custo da energia é 29,8%, o custo da transmissão 8,5% e os encargos setorais 15%. Aqui os tributos são um patamar elevado, 29,3%. Por fim, o gráfico 6 ilustra a evolução das tarifas residencial B1 nos últimos 11 anos em comparação com a variação do IGPM e do IPCA. Nesse gráfico, em vez de considerar só linhas, a gente estava botando a tarifa B1 em barra. Então a gente vê que com esse último reajuste, a tarifa que passa a superar o que seria obtido pelo simples reajuste dos índices inflacionários e alcança um patamar também alto, para padrões no Brasil, R$ 547,32 por megawatt-hora. Em relação aos postos tarifários, eles são propostos para distribuidoras e definidos após análise da curva de carga obtida na campanha de medição da área de concessão. Em relação ao posto intermediário, a distribuidora solicitou, com a correspondente motivação, a aplicação deste posto, antes do horário de ponta, de uma para duas horas. E após análise, se for acatar o pleito. Cabe destacar que um aumento da duração no período intermediário resulta em tarifas fora de ponta menores. A tabela a seguir resume os postos tarifários a serem estabelecidos. Então tem as horas aí para o grupo A e para o grupo B. Vale destacar que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou sustentação oral durante a audiência pública presencial, realizada em Canoas, no dia 5 de março, solicitando esclarecimentos acerca de fatores que implicaram no aumento tarifário em cada um dos índices que compõem a tarifa, acerca do descumprimento reiterado indicador de duração da interrupção, DEC, por parte da distribuidora. Quanto a tais questionamentos, cabe esclarecer que, neste voto, e na nota técnica 076, da SGT, foram detalhados os valores, os fatores preponderantes para o aumento do efeito médio, de 22,47, a ser percebido pelos consumidores. E, dentre os componentes financeiros listados na tabela 2 deste voto, o que mais impactar os aumentos, como dito, é a CVA Energia, que é objetivo a compensar os efeitos financeiros decorrentes entre as datas do reajuste anterior e a revisão atual, correspondendo por 16,83 pontos percentuais. E a retirada de componentes financeiros do processo de reajuste anterior, que impactaram em 4,02 pontos percentuais no atual processo da revisão tarifária. Bem como o aumento da parcela B, decorrente do incremento da base de remuneração, da remuneração do OAC e das obrigações especiais. Em relação à consideração dos cumprimentos de métodos de DEC-FEC, no índice de reposicionamento tarifário, esclarece que ele é refletido no cálculo do mecanismo de incentivo à qualidade e um conjunto de demais indicadores, o FEC, o FER, o IASC, o INS, o IAB e o ICO. E o mecanismo busca incentivar a melhoria contínua dos indicadores, além de observar o desempenho das gestidoras e seu cálculo que foi demonstrado na panelha Esparta, disponibilizá-la junto com os documentos da audiência pública. Isto é, o descumprimento das metas de DEC afeta em conjunto com outros parâmetros de reposicionamento para a distribuidora. Além do impacto tarifário, eventuais transgressões do indicador de DEC são acompanhadas pela surpreendência de fiscalização de serviços de eletricidade e trazem outras consequências à distribuidora, dentre as quais podemos indicar a existência de apresentação pela distribuidora de plano de resultados e o pagamento de compensação financeira diretamente ao consumidor prejudicado pelas interrupções no caso de violação dos índices de duração de interrupção individual por unidade consumidora. Importa ressaltar que nos processos de estabelecimento tarifário, além das disposições previstas nos contratos de concessão, cabe a Anel observar estritamente o que estabelecem as leis e normas referentes ao assunto. Haja visto o exposto no artigo 3º da Lei 9.427, redação dada pela Lei 10.848, que explicita a remessa no inciso. É um monte de licitação de lei aqui. Bem, acho que cumpri ressaltar também que nesse processo eu não consegui trazer o DEC e o FEC, mas aqui é só porque de fato ficou uma agenda complicada para mim na semana passada. Eu espero trazer logo na sequência. os limites de DEC e FEC para a empresa não gera impacto aqui muito necessário. O importante era aplicar de fato, deliberar de fato a revisão, porque esses limites vão vigorar só a partir do ano que vem. Então, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500, 005359, 2017, listo 15, voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma das resoluções anexas, a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da RGSU, a vigorar a partir do dia 19 de abril, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 22,47%, sendo de 24,99% para os consumidores em alta tensão e de 21% para os consumidores em baixa tensão. fixar as tarifas do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e aos usuários da RGSU, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT, dos exclusivos, aprovar os valores de previsão dos encastos de sistema e de energia de reserva, aprovar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela CCEA RGSU, fixar o componente PD do fator X em 0,98%, fixar o componente T do fator X em menos 0,69%, definir os pós-tarifários ponto intermediário e fora de ponto e fixar o referencial regulatório para a perda de energia para os reajustes de 2019 a 2022 conforme a tabela. Eu volto. Em discussão, bem, aqui é importante só enfatizar o que o relator já destacou no voto porque atualmente é um repassionamento tarifário de 22,47% média. É claro que aqui a exemplo da Coelva diz respeito a uma revisão. Então tem, via de regra, um impacto importante da parcela B, diferente do caso da Enel-Ceará que foi reajuste. E aqui, além dos encargos setoriais, que no caso por ser uma empresa que está situada no sul, ela é mais impactada pelo aumento dos encargos do que as duas outras que estão no nordeste, que proporcionalmente a CDE incide de maneira mais forte para essas empresas do sudeste, centro-oeste e sul. E o financeiro, como foi destacado, esse é o principal razão de ter sido um reposicionamento dessa casa de 22%, que é efetivamente alto, porque isso quase metade é representado pelos financeiros, porque aqui potencializou esse aumento, porque o financeiro do ano anterior que sai, ele tem um efeito positivo, porque ele era um valor que estava sendo reduzido a tarifa, então quando ele sai se percebe um aumento tarifário, e o financeiro do próprio ano também que é positivo, então a somatória desses dois efeitos que soma quase 11 pontos percentuais, que representam portanto quase metade do processo. E como eu falei a parcela B também que até foi bem menor o impacto que da Coelva em função do volume de investimento da Coelva ter sido bem maior e dos encargos setoriais que eu também já comentei. Então, mas o principal efeito que cabe aqui destacar realmente é a contribuição dos itens financeiros para esse aumento, que é, como sabemos, o financeiro é aquela situação que ele impacta só no ano, ele não tem um efeito em regime, então esse impacto, esse efeito do reposicionamento desse ano, pelo menos o financeiro desse ano que está entrando, ele vai permanecer durante o ano, depois ele sai, então a tarifa volta para um valor um pouco menor. Mas eu acho que valeria esse destaque. como o relator destacou também, aqui, excepcionalmente, nós não estamos deliberando a definição dos limites DEC-FEC, que será feito proximamente, porque ele só vale para 2019, então não tem um efeito prático. Ok, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator, proclamo então que a diretoria decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da RGE-SU, avigorada a partir de 19 de abril de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 22,47%, sendo de 22,24,99% para os consumidores conectados em alta tensão e de 21% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicável aos consumidores e aos usuários da RGE-SU, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DIT de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual de encargo de serviço de sistema e de energia de reserva, aprovar o valor mensal de recurso da CDA a ser repassado pela CCE a RGE-SU, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária, fixar os componentes PD do fator X em 0,98% e o fator do componente T de menos 0,69% e definir os postos tarifário, ponta, intermediário e fora de ponta e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para o reajuste no horizonte 2019 a 2022 conforme a tabela. Próximo isso.